Você quer descobrir como, a partir da eclosão de um surto de cegueira, todas as relações pessoais e sociais se mostram reconfiguradas a ponto de a vida cotidiana apresentar a sua verdadeira face? Então, você não pode deixar de se inscrever no curso que eu vou ministrar, pelo Zoom, a respeito do romance Ensaio sobre a Cegueira, obra-prima do grande escritor português José Saramá, com valor acessível e democrático, em meio à série Grandes Obras da Literatura. Clique no link abaixo dessa mensagem, um link para a Plataforma Simpla, e se inscreva aproveitando o valor acessível e democrático. A Plataforma Simpla permite a sua inscrição, à vista, pelo cartão de crédito, boleto bancário, ou Pix, ou então de forma parcelada pelo cartão de crédito. Esse curso a respeito do romance Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, terá quatro aulas ao vivo pelo Zoom, nos dias 16, 23, 30 de julho e 6 de agosto, quatro sábados, das 11 da manhã, a 1 da tarde, horário de Brasília, no Brasil. Se você não puder assistir as aulas ao vivo pelo Zoom, terá acesso às gravações das aulas por longo tempo. E mais, todas as pessoas inscritas nesse curso a respeito do romance Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, terão acesso a um curso bônus, entre quatro outros cursos literários que eu já ministrei. São eles, ou o curso sobre o contexto histórico, político, filosófico e cultural, em que viveu o grande escritor russo Fyodor Dostoevsky, ou então um curso de diálogos entre Dostoevsky e o grande escritor francês Albert Camus, ou ainda um curso de diálogos entre Dostoevsky e o nosso grande escritor Machado de Assis, ou então, e por fim, um curso de diálogos entre Dostoevsky e quatro grandes cineastas, Ingmar Bergman, Lars von Trier, Francis Ford Coppola e Woody Allen. E mais, quem se inscrever no curso a respeito do Ensaio sobre a Cegueira do Grande Saramago, receberá um certificado digital de participação, do qual constarão o nome do curso, o nome do aluno ou da aluna, a carga horária total do curso serão oito horas de aula, e o nome e a titulação deste professor. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou doutor em letras pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em literatura russa, junto à Northwestern University. Então, clique no link abaixo, que levará você para a plataforma Simpla, e se inscreva nesse curso a respeito do Ensaio sobre a Cegueira, obra-prima do escritor português José Saramago. Espero você no curso. Tchau, tchau!